Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre uma cada vez maior movimentação austríaca que parece indicar a entrada daquele país na OTAN no futuro a médio prazo. Mas por que isso incomoda tanto a Vladimir Putin? Por que a Primeira Guerra Mundial é mais importante do que a segunda? Se quer saber porquê, não perca no próximo dia 19 de março às 20 horas uma Masterclass mediada por mim com Pacelli Lucvo, que há mais de 10 anos se dedica ao estudo da história alemã e da sua influência sobre o mundo atual. Será um evento online e totalmente gratuito, mas para você assistir ao vivo tem que se inscrever pelo link que está aqui na descrição. Espero vocês no dia 19, não percam! Em 1918, no rescaldo da terrível Primeira Guerra Mundial, a Europa foi varrida por um autêntico tsunami geopolítico que redesenhou diversas fronteiras, com impérios ruindo e novos países nascendo, com destaque para a Áustria, que desde 1867 formava com a Hungria o outrora poderoso Império Austro-Húngaro. Ao norte, a Alemanha, diretamente responsabilizada pela guerra pelas potências vencedoras, também sofreu uma grande reformulação política e fronteiriça, vendo renascer a leste a Polônia, ocupando vastos territórios que até então pertenciam à Alemanha e separando fisicamente a Prússia Oriental do resto do seu território. E assim como aconteceu na Áustria, a derrota naquela guerra também levou ao fim do seu império, substituído por uma república imposta pelos vencedores. O fim dos impérios na Áustria e na Alemanha, a perda de territórios e a culpabilização pela guerra, envolvendo pesadas multas e reparações, contribuíram para criar um sentimento de grande rancor nos dois países. Um sentimento que foi manipulado e maximizado por Hitler, que a partir de 1934, com a morte do presidente Rindenburg, assumiu o poder na Alemanha como ditador na figura de Führer. Imediatamente iniciou um processo que visava afastar a Alemanha das amarras do Tratado de Versailles de 1919, amarras que impediam o crescimento militar alemão. Mas a sua medida mais audaciosa foi a nível político, quando, em março de 1938, a forte pressão alemã sobre o governo austríaco levou ao Anschluss, a anexação da Áustria pela Alemanha de Hitler, um processo que conduziria mais tarde a anexação da metade ocidental da Tchecoslováquia, e em setembro de 1939, a invasão da Polônia e ao início da Segunda Guerra Mundial. Esse novo Estado alemão, que surgiu em 1938, serviu de base e fundação para o Terceiro Reich, um projeto de expansão imperialista que visava dar à Alemanha o controle sobre todo o leste europeu. Por isso, em 1945, após a derrota alemã, em uma guerra que tinha custado a vida de dezenas de milhões de pessoas, e a destruição de países inteiros, uma das primeiras medidas acordadas pelas potências vencedoras foi o restabelecimento da Áustria como nação independente, e assim como a Alemanha, foi dividida em zonas de ocupação. Foi apenas dez anos depois do fim da guerra, em maio de 1955, que a Áustria voltou a ser uma nação plenamente soberana através da assinatura do Tratado do Estado Austríaco. Através desse tratado, dentre outras coisas, a Áustria se comprometia a não se unir novamente com a Alemanha, e acima de tudo, se comprometia a se manter neutra no contexto geopolítico europeu. Ou seja, a Áustria não poderia se alinhar oficialmente nem com a OTAN, liderada pelos Estados Unidos, e nem com o Pacto de Varsóvia, liderado pela Rússia Soviética. Por causa do seu Pacto de Neutralidade, a Áustria só entrou para a União Europeia em 1995, após se comprometer a não participar em ações militares no contexto europeu, e só aderiu ao Programa de Parcerias de Missões de Paz da OTAN, após autorização expressa da Rússia. Desde 1955, que a Áustria faz questão de manter a sua neutralidade, se recusando a aderir a programas de parceria militar da União Europeia, e acima de tudo, se recusando a aderir à OTAN. Mas isso parece que poderá mudar, com um forte movimento austríaco pedindo a entrada do país na aliança, ganhando força após a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022. Aquela invasão espalhou o pânico por muitos países, principalmente aqueles geograficamente próximos da Rússia, como a Suécia e a Finlândia. Para esses países, a invasão russa da Ucrânia confirmou seus temores, de que Putin está dedicado a voltar a expandir as fronteiras da Rússia, no âmbito de uma política internacional imperialista e expansionista, levando a Suécia e a Finlândia a romperem com seus pactos de neutralidade, e a iniciarem, já em 2022, os seus processos para adesão à OTAN. A Áustria, bem ao contrário daqueles dois países, está confortavelmente bem localizada a nível geográfico, totalmente cercada por membros da OTAN, à exceção da Suíça. Mas então, por que está crescendo esse movimento austríaco, visando uma eventual entrada futura do país na aliança? No final de 2022, pesquisas de opinião mostraram que a maior parte da população austríaca não aprova a entrada do seu país na OTAN, mas mostraram também que a fatia dos que querem entrar está aumentando. Para alguns setores políticos e da sociedade austríaca, a invasão russa da Ucrânia mudou completamente o contexto geopolítico europeu, com essa mudança anulando qualquer política de neutralidade que existia quando o contexto geopolítico na Europa era outro. No atual contexto, com uma Rússia reconhecidamente expansionista e visando-se expandir pela Europa, já não faz qualquer sentido manter-se neutro. A neutralidade só funciona quando todos os principais atores geopolíticos, em um contexto específico, demonstram alguma vontade em se manterem em relativa paz. Que foi o que aconteceu na Europa entre os Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria, um período de graves tensões, mas no qual nenhum dos dois lados realizou grandes movimentos agressivos, como uma invasão. Mas agora, em 2023, após a Rússia ter demonstrado aquilo que realmente quer, mudando completamente a realidade geopolítica que vigorava na Europa, a manutenção da neutralidade não só não faz sentido, como é também muito perigosa. Foi essa constatação que levou a Finlândia e a Suécia a abandonarem as suas neutralidades e a iniciarem os seus processos de adesão à Aliança. Se a Áustria fizer isso no futuro, será a confirmação final de que a Europa, como um bloco coeso, encara a Rússia como o seu maior adversário. E isso, como podem bem imaginar, incomoda profundamente Vladimir Putin. Fahne! Fahne! Sahara 01, Befehl, Konvoi weiter fortsetzen, Spitze über Checkpoint, Gefahrenstelle, Luftunterstützung durch J-TEC. Combo em relação. Um dos equipamentos em posição. Tomem o equipamento. Achtung, laser. Combo em frente. Festa em frente. Achtung, chup! Ação! 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 Ação!